Pronto, acho que agora eu apertei de novo e desligou. Nossa, até agora tava ligado o alarme, que merda. Aperte, espirante! Aperte, espirante! Apenas escutem! Homens! Guerreiros! Apenas escutem! Homens! Não! Dê-los ajuda! Destrua o Posto Avançado Militânico! Vamos destruir sim! Mas... Vamos sair! Ah não, não dá pra vir por aqui! Não dá! Não! Tem a ponte aqui! Armadura Nórdica! Daqui a pouco a gente pega mais 30! Aí dá pra melhorar mais uma armadura! Vamos sair! É, mano! 50! Vamos esperar mais um pouquinho! Vamos sair! 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 Essa ravine parecem designa. Use defensoras de formação para encontrar e destruir qualquer trapação. Defensoras de formação! Encomenda por todos! Dependimento por III! Ação! Preciso! Colabora! Filho! Ex rescue! Pedimos em voz! Olha manuscrito! Ele�linos! Sliminos! Controlph Russo feis! Ser cúbida de formação para um inimigo do Reedus! O que é o seu almoço? Ainda! Informação! Não, não! Ainda não, Billy! Qual é o seu passo? Destruir o construção! Move, slowly! Move the battles, slowly! Move! Move! Tate nele! Move! Ok! É suficiente! Move! Bate nesses caras. Bate! 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 Essa é a pancadaria, mano. Nossa, mano. Olha isso, cara. Não, 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 não! Os caras terminam a batalha e já comemora, né, mano? O que é isso? 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 O que é isso?